Aqui é o seu lugar, é de todos nós Chegou a sua vez de soltar a sua voz A gente quer ouvir o que você tem pra dizer No você.net o importante é você Uh, você.net Uh, você.net Bom gente, hoje a nossa convidada é uma querida muito especial É uma mulher linda, inteligente, batalhadora e autora do livro Depois do Escorpião Com vocês, Samanta Moraes. Boa tarde, Samanta Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui, estou muito feliz É muito legal, a Samanta está aqui pra contar pra gente A gente mostra aqui, Samanta, desse livro dela Que ela escreveu num momento, numa fase, assim, difícil da vida dela Mas ela vai contar tudinho, inclusive essa volta por cima E ela aqui feliz, brilhando, né? Três anos depois, quase, né? É, né? Guerreira e vai dar um exemplo pra gente De como a mulher tem que ficar cada dia mais forte, né? Por que que você colocou o nome Depois do Escorpião no teu livro? Eu até me assustei, eu tenho trauma desse bicho Ai, eu nem nunca vi um, nem quero ver, viu? Na verdade, o Depois do Escorpião é mesmo por causa do escorpião que passou na minha vida Não quis pegar o nome no livro dela, não Teve mais a ver com a fase, assim, que eu vivi De escorpião, da picada, aquela coisa Mas eu achei que tinha tudo a ver Depois do escorpião ainda tem muita coisa Muita felicidade, muita coisa boa Eu vou engatar na pergunta da Jéssica Lohana Que é de Brasília Primeiro ela te dá parabéns Obrigada, Jéssica Obrigada, Jéssica, por mandar A Jéssica sempre participa, manda perguntas pra gente Ela é super interessada Assim como a Adri, assim como um monte das nossas internautas Daí ela falou Olha, eu não li ainda o seu livro Mas me falaram que é muito bom Ela quer saber se você se inspirou na tua vida O que aconteceu com você? Esse livro é uma biografia, assim, uma parte, assim, bem passando Da minha infância Pra mostrar que não é só porque a gente tem uma vida difícil Que a gente vai sair pirando por aí Então ele fala um pouco da minha infância, adolescência Mas a maior ênfase mesmo é na parte da minha separação Como é que eu fiz pra voltar por cima Depois de ter sofrido essa desilusão Que realmente foi muito pesada Quem é casado sabe que é... Bom, e quem namora também, né, gente? É quem namora não desmerecendo os namorados É lógico que você casado com filhos é muito mais complicado Tem uma expectativa de vida quando você se casa E, de repente, quando tudo se rompe Você fala, meu Deus, e aí, né? O que eu faço? Eu idealizei, eu sonhei tudo aquilo E, de repente, a pessoa surta, vai embora E você não sabe mais o que você faz Mas, então, ela tava falando que ela não tem um... Depois que ela escreveu o livro Ela não pegou o livro pra ler Não gosta de pegar e tal Então eu fiquei pensando Como as pessoas normalmente fazem terapia Seja pra resolver um problema Seja pra um acompanhamento de vida Será o que for Se essa forma de se manifestar Escrevendo um livro Isso te... É uma catarse Você acabou que escreveu E expurgou aquilo de você Tirou Escrever não foi fácil Porque eu tive a Ghostwriter A Índigo Só que eu não conseguia fazer as entrevistas com ela Então ela me perguntava E eu ficava em depressão Eu ia embora Eu falava assim Não, não, não Não quero falar Eu prefiro escrever Colocar realmente Como é que foi Então eu escrevia Tudo que tá aqui no livro Foi escrito Passado por ela Por isso que é uma cópia assim Fida é digna Eu falei Se eu tivesse que escrever Não teria ficado tão eu assim Uma coisa meio cômica ao mesmo tempo É muito verdadeiro Meio triste Meio feliz Aquela coisa meio de mulher maluca Que sai perto Mas você se expôs muito Eu me expôs Expôs não Nada demais Nada de ver Nada disso Mas muito da alma De falar o que se tiu É mais difícil você falar Realmente O seu sentimento verdadeiro E colocar aquilo que tá dentro de você Do que falar sobre sexo Porque sexo hoje é uma coisa tão comum As pessoas falam tão abertamente É mais difícil você colocar E assumir as fraquezas A sua fragilidade Isso é a tua parte É Mas depois que eu escrevi Foi como se tivesse lavado Eu tirei tudo de dentro de mim Tipo não ficou nada assim Que me martirizando Foi muito bom Eu aliás aconselho as pessoas A escreverem A fazerem um diário A colocar Porque é uma forma de você colocar pra fora É importante eu acho Mas vamos lá o chat Fala aí Marcinha O que que tão dizendo? Quem tá aí? Olha Maura Aqui tá uma polêmica A Alessandra tá dizendo Esse cara é burro Cego Trocar você por aquela menininha Afi Maria A Justinha tá dizendo Que vocês estão lindas E glamurosas Muito obrigada Alessandra Justinha E o Rex Tank Ele tá perguntando assim Quando se escreve a própria história Existe uma certa tendência Em se mostrar heroína Em ocultar os próprios erros Alguém supervisionou o livro Pra evitar essas falhas? Eu concordo contigo Claro Óbvio Mas assim Não tem como Alguém supervisionar Pra tirar Porque na verdade É a minha história É a minha vida Não tem Eu não entendi muito bem Não assim Eu acho que a pessoa Sempre tem uma tendência Já que eu vou me mostrar Eu quero mostrar O melhor que eu tenho Mesmo mostrando Que alguma coisa ruim Aconteceu Mas que eu sou A boa Não gente Não Como é que é o nome? Rex 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 Se fosse uma Se fosse uma ficção Aí sim Alguém poderia Várias pessoas Poderiam supervisionar Falar Não, não Tá demais aqui Vamos puxar um pouquinho Mas é que não Tipo É a realidade Não é Ela conta Tintim por tintim Assim Cada momento Do que se passou Como é que o cara Que ela foi sentindo Que a relação Tava acontecendo Essa foi a pergunta Mais bárbara Assim que eu já recebi Adorei Me deixou sem ação Vamos ver o que o Luiz Sérgio Tem aí Fala Luiz Sérgio Bom Como a nossa amiga Falou aqui Os elogios Pra ela não param Tem a Reimundia Que falou que você é linda E foi ele Que te perdeu Porque ele é um trambolho E feio O termo que ela tá usando Que ele é um trambolho E feio E você é linda Então quem saiu perdendo Foi ele E a gente tem uma pergunta Aqui também Do Rex Tank Por que o escorpião Exerce tanto fascínio Sobre as pessoas Fascínio Então assim De escorpião Que eu conhecia E que eu tinha contato Na época Era que o signo Do meu irmão Mas não exerce Assim um fascínio Em mim Eu não Eu usei Depois do escorpião Porque o escorpião Fez parte da minha vida O escorpião era ela? Era ela É então Aí eu já tô explicando Escorpião Doce veneno do escorpião Então Aí depois que o doce veneno Picou Aí depois É que talvez as pessoas Talvez não saibam Da história Total Ela é do signo do escorpião Ela sim Ela gosta do escorpião Aliás Eu acho que isso é meio De escorpião De escorpianos Que eles gostam Do signo Ah ela é de escorpião Ela é de escorpião Então é Vamos agora responder Ao querido Etenalto aqui O marido dela Viu O marido O marido da Samanta Eles eram casados Há quanto tempo Seis anos Seis anos E ela tem duas filhas Que na época Tinham quantos anos? Um ano e meio E cinco É Então Tinha as filhas Uma novíssima Bebezinha E aí Eles viviam muito bem Obrigada Até que ela começou Aí ele começou A ficar ausente Começou a sair Não sei o que Não não Aliás Foi a melhor fase Assim do nosso casamento Tava tudo lindo Aí você fala Nossa que bom A criança já tá com um ano e meio Já não tem aqueles mínimos cuidados De bebê Que bom O relacionamento começa a ficar melhor A pessoa começa a ficar mais presente Porque não tem aquele Para toda hora Porque o bebezinho De repente quando você vê Você acha um fio de cabelo Aí você pergunta A pessoa não responde Aí ela achou um fio de cabelo O cabelo dela é escurão Ela achou um fio bem loiro Bem comprido No carro E isso foi um ponto Isso foi o ponto O ponto E daí Começaram outras coisas Sucessivas É E depois ele não respondeu Eu falei Não Você tá me traindo Você tá tendo um caso Tipo Crente Que ele ia falar Não O que é O que é 99% dos homens fazem Eles negam Mesmo quando é verdade Então Um não Era uma resposta Básica Óbvia Para mim Quando ele não respondeu Eu falei Meu Deus Peraí Como não Aí Você não vai dizer Não Não vou falar mais nada Eu falei Não Mas fala sim ou não É base Sim ou não Eu não vou falar mais nada E ali Ele dormiu Acordou de manhã Saiu sete horas da manhã Para fazer a faculdade No sábado Foi para o trabalho E tipo Não voltou Não voltou mais E no dia seguinte Era dia das mães Aí vai explicar Para o filho Mãe Mas cadê o papai Não sei O papai sumiu E aí você acha que morreu Foi assaltado Sequestrado Atropelado Eu não pensava Mesmo com tudo Eu não pensava Me fala uma coisa Depois do livro Que você começou a ir Em programas E tudo mais As pessoas te reconhecem Na rua A rua